A palavra do dia marca alguém bem especial E diz para essa pessoa Nós somos amigos da paz Em Lucas 10 o Senhor diz Se ali morar um amigo da paz A vossa paz repousará sobre ele Senão ela voltará para vós Uma amizade verdadeira também é amor É compartilhar ajuda Compartilhar força Compartilhar esperança Amigos de verdade compartilham paz Seja com uma palavra de apoio Seja com um ombro para chorar Seja com um sorriso para causar no outro Nós somos amigas e amigos verdadeiros Porque entre nós está Deus Marca aqui os teus amigos Para tomar posse Amém Marca aqui os teus amigos Marca aqui os teus amigos